Edvaldo Souza, amanhã desta quinta-feira, estamos aqui no município de Brasileira. Edvaldo, nós vamos falar com a mãe da vítima, a criança de 13 anos de idade, que supostamente foi vítima de um estupro pelo vereador do município de Epitácio Holândia. Vou conversar com a mãe dela. Realmente conte como tudo aconteceu. Olha, o vereador, o Messias, foi buscar nós lá no 26. Aí o carro, na subida da ladeira, o carro subiu até a metade da ladeira, voltou lá embaixo, ele atolou o carro. Aí no carro vinha três passageiros em cima. Aí esses passageiros lutaram para empurrar o carro, para o carro sair, mas o carro não saiu. Aí os passageiros foram embora. Ficou só nós, que era eu, a minha filha, uma menina de 12 anos e um menino de 3 anos. Aí ele foi e chamou minha filha para ir buscar um trator, que era em cima da ladeira. Lá, ele encostou com a minha filha, e eu pensando que ele ia só em cima da ladeira, e ele continuou a viagem com a minha filha. Aí eu achei que estava demorando e fui atrás. Era a base, eu acho que de dez minutos já que tinha passado. Aí fui atrás dele, aí pelo rastro. Pelo rastro, cheguei lá na casa e ele não estava. Olhei, 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 aí eu vi o rastro. Aí eu continuei pelo rastro, pelo rastro, que quando eu cheguei no ramal, ele vinha saindo com a minha filha de dentro da mata. Aí eu fui, ele chamou a minha filha para continuar a viagem, eu disse, a minha filha não vai continuar a viagem. Para aí que nós vamos ter que ter uma conversa. Aí eu disse assim, Messia, o que é que você estava fazendo nas capoeiras com a minha filha dentro da mata? Aí ele disse assim, não, dona Maria, nós fomos só a passão serena ali debaixo dos pés de manga. Eu digo, conta essa história, você fez alguma coisa com a minha filha? Ele disse assim, eu te juro, dona Maria, que eu não toquei nela de jeito nenhum, pelo amor das minhas filhas e pelo amor de Deus, que eu não toquei nela. Eu digo, você vai provar isso, que eu vou agorinha na cidade e vou dar parte e vou com ela fazer exame. Medivaldo Souza, agora eu vou conversar com um adolescente de 13 anos de idade que foi vítima do vereador do município de Itaçolândia. Explica pra gente realmente o que aconteceu naquele dia. Quando a minha mãe falou, nós fomos, saímos do carro, aí ele passou da casa, que é a casa que ele disse que ia, passou da casa, e mais lá na frente, muito mais lá na frente, puxou pela minha mão e fez que eu entrasse dentro da mata e ficasse com ele. Aí eu disse pra ele parar, ele não parava, e aí até que ele ouviu uma zoada de uma moto, aí parou, aí foi quando nós viemos lá pro ramal de novo que encontramos a mãe. Ele chegou a manter relações com você? Sim. Quanto tempo ele passou com você lá? À base de cinco minutos. Contra a sua vontade? Foi só isso. Mas contra a sua vontade, você não queria? Não, queria não. Eu dizia que eu não queria, que eu era virgem e ele não parava.